Há mais de quatro décadas, a Finger Móveis Planejados tem sido sinônimo de qualidade, elegância e confiança. Olá, eu sou o Junior Finger, faço parte da terceira geração da família aqui na empresa e hoje quero te convidar a conhecer um pouco mais dos nossos diferenciais e o porquê a Finger é a melhor escolha para transformar os ambientes em bem-estar. Nossos móveis planejados são projetados para superar as expectativas mais exigentes. Cada peça é fabricada com materiais de alta qualidade, ferragens importadas da Alemanha e acabamentos que elevam o padrão de beleza e durabilidade. Na Finger, acreditamos que o sucesso de nossos lojistas é o nosso sucesso. É por isso que nos dedicamos a oferecer um suporte excepcional, ajudando você a alcançar seus objetivos e superar desafios. Se você busca qualidade, excelência e sucesso, entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como se tornar um lojista Finger. Faça parte da nossa família e descubra o poder da qualidade e excelência em cada móvel planejado.